A roda do ônibus roda, 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 roda A roda do ônibus roda, roda pela cidade A porta do ônibus abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha A porta do ônibus abre e fecha pela cidade O passageiro sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce O passageiro sobe e desce pela cidade O neném faz ué, 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 ué Ué, 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 ué O neném faz ué, 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 ué Pela cidade A mamãe faz A mamãe faz Pela cidade A buzina faz Pi, 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 pi Pi, 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 pi A buzina faz Pi, 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 pi Pela cidade Pela cidade Pela cidade Pela cidade